Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita para todas as emissoras. Dentro de instantes, fique com o capítulo inédito de Poliana Moça. Veja como Bolsonaro mente para acusar Lula. No seu programa de televisão, ele usa falsas delações anuladas pela justiça. E como sabe que está mentindo, Bolsonaro usa letras miúdas para esconder a verdade. Aqui está a prova. A verdade é que Lula é inocente. Venceu todos os processos até na ONU. O senhor não deve nada à justiça. Bolsonaro é quem deve explicações de como sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro não engana mais. Agora é Brasil. Agora é Lula. Eu vivi possivelmente um momento mais extraordinário de respeito que esse país conquistou o mundo. Porque o Brasil era parceiro de todo mundo. É assim que a gente tem que viver. Agora hoje, você tem um presidente que não conversa com ninguém, que não gosta de ninguém. Porque um país do tamanho do Brasil precisa fazer relações diplomáticas com todo mundo e tratar todo mundo bem e todo mundo com respeito. Por isso que eu fiz isso. Sabe por que o Brasil foi tão respeitado no tempo do Lula? Porque Lula valorizou os brasileiros e isso abriu oportunidades. Chegaram novidades nos pratos das famílias e milhões de novos negócios pipocaram por todo o país. A renda aumentou. Dava pra consumir mais, morar melhor, viver melhor. E com o dólar lá embaixo, os brasileiros é que decolaram. Deu pra entender o ciclo? Tem mais. O país cresceu. O Brasil zerou a dívida com o FMI e chegou a sexta economia do mundo. No final, 380 bilhões de dólares ficaram em caixa, o que salva o Brasil até hoje. Lula já mostrou o que sabe fazer. E os brasileiros, quando viajavam o mundo, que chegava com o passaporte brasileiro em qualquer país do mundo, era tratado como se fosse um rei. Era tratado com muito respeito, porque as pessoas sabiam que ali estava um cidadão ou uma cidadã de um país de bem. De um país amigo. E isso nós vamos voltar a fazer. Porque isso é uma necessidade para que a gente possa, inclusive, receber investimento externo para fazer coisas novas no Brasil. Na época do Lula, o meu salão era muito mais próspero, né? O consumo era maior, porque as pessoas estavam empregadas. A gente sente falta do mandato do Lula, né? Pro pessoal voltar a comprar e a gente poder ser feliz de novo. Propostas do Lula Empreende Brasil Crédito a juros baixos para empreendedores Desenrola Brasil Renegociação de dívidas para limpar o nome E Brasil Sustentável Combate ao garimpo e ao desmatamento ilegais A gente tem que juntar todas as pessoas que gostam de democracia Todas as pessoas que querem construir um país de paz, de amor, de esperança, de alegria Um país em que as pessoas acreditem que o amanhã vai ser melhor O Brasil não é partido O Brasil é o nosso país E que essa bandeira aqui Não é bandeira de um partido Essa bandeira aqui É a bandeira de 215 milhões de brasileiros Que amam este país Lula lá A política está sendo uma decepção para todo mundo Conheço pais que não falam com filhos A população em vez de se unir ela está se dividindo Ah, eu já estou cansado, né cara? Eu preciso de coisa nova Eu acho que essa manitaba tinha uma oportunidade que a gente tem De quebrar esse ciclo que a gente vem tendo no Brasil há várias décadas Enquanto eles brigam, eu assumo um compromisso pela verdade Ela vai para o embate, ela enfrenta, ela tem ideias novas Então eu acredito que ela é a candidata ideal Ela é o que a gente precisa para o país Quem tem voto não é a classe política Quem tem voto é o povo e a soberania popular O Brasil precisa de paz Muita falta de respeito, educação Elas sim e eles não O passado não enche a barriga, meu irmão Nem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Esta não pode ser uma eleição do medo Esta não pode e não vai ser eleição onde eu voto em A porque eu não quero B Ou eu voto em B porque não quero A O Brasil precisa da alma de uma mulher O Brasil precisa da alma de todas as mulheres brasileiras Ela pensa na saúde, ela pensa nas pessoas Ela pensa em todas as melhorias que precisa Mas ela vai resgatar aquilo que é mais importante A autoestima da mulher, a autoestima do povo Para mim ela tem coragem e ela vai mudar esse Brasil Vira muita vice dela também, né? E defende muita inclusão social e tal Simone é uma mulher de fibra Obrigada por ser uma inspiração Para tantas mulheres conseguirem chegar lá Com favor e com coragem Ela sim Vou na trilha da vontade Ei, 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 sim É Simone, essa guerreira Ela sim Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil Os dois tem que sair logo de cara Entra uma mulher lá e entra a Simone lá, quem sabe Eu vou ficar muito feliz Presidente do Brasil Invasores do movimento dos sem terra destruíram milhares de pés de laranja Antes no governo Lula e Dilma, o MST fazia da terra motivo de invasão, briga e morte Com Bolsonaro, a terra é motivo de vida, trabalho e orgulho Agora vocês vão ver só quem ajuda o homem do campo O som da viola embala o ritmo do trabalho no campo E a da lida na terra Que vem o sucesso do agro no governo Bolsonaro A terra é vida, né Tudo que a gente tem hoje veio dela, veio da terra Não é maravilhoso você ter sua terra para você fazer plantio, né E quem fez isso? O Bolsonaro Muita gente nasceu no campo E a sua vida passou a ser essa Produzir alimentos Tão necessários para todos nós Nós concedemos mais de 400 mil títulos de propriedade Desses, 80% para as mulheres É um reconhecimento muito importante para a gente, mulher O título, ele traz segurança Não vai tirar nunca essa alegria De chegar bem pertinho do presidente e receber da mão dele isso aqui, ó Pode beijar Dona Alba Sem o PT e as enganações do MST Bolsonaro deu mais títulos de terra do que Lula e Dilma juntos No próximo governo, Bolsonaro vai dar títulos de terra para todos os assentados do Brasil inteiro E vai aumentar o crédito para pequenos produtores comprarem sementes, equipamentos e tudo mais que precisa Até tratou! E tem mais! Com o programa Alimenta Brasil, Bolsonaro vai comprar alimentos da agricultura familiar e distribuir Assim, combatemos a fome de verdade Porque a comida vai chegar na mesa de todo mundo que precisa Batemos recordes na produção de grãos Isso se deve à facilidade de compra de bioinsumos O incentivo que o governo deu para essa compra Bolsonaro vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes Vai seguir fortalecendo a segurança no campo E reduzir o custo de transportes concluindo obras de ferrovias, rodovias e portos E tudo isso vai ajudar para que o preço dos alimentos possa cair de verdade Agro-negócio e agricultura familiar Integradas por um Brasil melhor para todos Tá vendo aí? É produzindo mais que o preço da comida cai Terra é pra produzir Terra não é pra brigar Vamos produzir mais aí, Brasil! Dois ladrões conversavam num banco de praça sobre quem era o maior ladrão dos dois O maior sou eu! Eu roubei uma cidade inteira! Ora, ora! Eu roubei foi um país todo! Ah, grande coisa! Eu roubei a memória das pessoas! Eu roubei foi a alma delas! Eu roubei todo um passado! Pensa que foi fácil! Passado? Que passado sai dessa? Eu roubei foi todo o futuro das pessoas! Tá, 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 tá! Você venceu! Tenho a menor ideia de como se rouba um futuro Como é que você conseguiu isso? Fácil! Eu disse que se elas não me deixassem roubar o futuro delas Quem iria roubar era você Como eu sou o ladrão do bem E você é o ladrão do mal Elas preferiram ser roubadas por mim Quando você não estava olhando, milhares de vidas foram ceifadas nas clínicas de aborto Estão sexualizando nossas crianças nas escolas brasileiras Ninguém quis ver, mas nossos irmãos cristãos são perseguidos e presos Abram seus olhos, meus irmãos Antes que seja tarde Soraya segue sendo a revelação desta campanha Em poucos dias é a candidata que mais cresceu nas pesquisas O Brasil todo vibra com a mulher que não tem medo e que briga pelo que é certo Soraya Existe uma frase famosa da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher Que diz assim A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos Mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre É assim que eu penso E é por isso que eu sou candidata As pessoas me perguntam Por que eu deixei de apoiar Jair Bolsonaro E a minha resposta é sempre a mesma Eu iniciei a minha carreira política subindo em caminhão de som contra os malfeitos do PT Defendendo o liberalismo econômico ao lado do que é certo Eu segui neste caminho Mas Bolsonaro não Ele deixou de lado os compromissos com a economia liberal e com o combate à corrupção Passamos a ver um monte de denúncias pipocando envolvendo ele e a sua família Nós não precisamos de um presidente imbrochável Nós precisamos de um presidente incorruptível Se você é como eu Não aprova o que o PT e o Lula fizeram E também não aprova o que a família Bolsonaro fez Fique ao lado do que é certo E faça o seu voto ser útil Útil contra quem fez o errado Útil ao lado do que é certo Soraya sabe o que é certo E é para continuar fazendo certo Que Soraya tem uma solução para o Brasil que reestrutura toda a economia Cortar vários impostos caros que serão substituídos por um só bem menor Como não vai ter sonegação Vai ter mais dinheiro para os programas sociais Saúde, educação e todos os gastos do governo Soraya é o imposto O Brasil fica melhor Com Soraya presidente Vai sobrar mais do seu bolso E o Brasil fica contente Cortando um montão de imposto Soraya é o imposto Só para o Brasil ficar melhor Soraya é o imposto Só para o Brasil ficar melhor 44 Soraya Está na hora da gente falar de voto útil O seu voto útil é útil para quem? Para a turma que liderou o maior esquema de corrupção do Brasil? Ou para quem passou os últimos anos pensando só na reeleição? Chega de escolher o menos pior Vem com a gente Vai de 30 Vem, vem pensar pra frente Agora é 30 vai Felipe presidente Vem, vem pensar pra frente 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 Obrigado.